Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho nenhuma Hoje um pouquinho te pego na sua casa, eu já tô indo se arrumando Nós dois suados na cama conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no rosto na despedida Achei nos com a maior frieza do mundo, eu achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só, mas o rol é de boa, mas quando rola química a noite voa Não dava nos planos outro convidado, mas o meu coração entrou sem ser chamado Amor me ajuda que eu sou voado, cadê minha luz até agora? Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora, toque, toque, toque Sua mãe na porta não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação, eu me tô esquecendo o nome dela Só que que ela também eu nem esqueci de pra ajudar Tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Já ela também vai ser bom viver esquecendo Quando eu chamar ela de sogra, ela responde Eu vou chamar ela de sogra Ai, ai, ai